Esse vamo, esse vamo mano 2F Aê, apavora não filho da puta Bem que eu, bem que eu te falei Pra você não me esplanar Agora sua biga, você tinha que me dar O DJ, o DJ 2F Vai comer sua pereré Escondidinho Vai, 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 vai comer sua pereré Tá um, tá um tal de buceta no pau Tá um tal de soca na, soca na, soca na, soca na Sá botar no teu copo você tá ligado Tá vamo parido e tá salo na banha Vai, lovey acertando pra tropa Quicando, a BU зан, que quando na ronda Movim, 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 movimenta Movim, movim, movimenta,cerega, piranha Movimenta, movimenta Movimenta, movimenta, cerega, piranha Movimenta, 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 cerega, piranha Movimenta, 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 serega, piranha Movimenta Movimenta, movimenta, serega, piranha Então desce na piroca, vai novinha, só safada Tá muito acelerada, parece que tomou bala Desce, desce na piroca, vai novinha, só safada Tá muito acelerada, parece que tomou bala Ela capricha por cima, ela é espessa, ela é trauma de bosta Vem, vem, esse é o meu mano 2F Meu piru é de ferro, meu piru é de ferro Poço, 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 poço Poço cano na tua checa, poço cano na tua checa, socano que nem matelo O DJ 2F vai comer sua pereré Vai comer, vai comer sua pereré Tá um, tá um tal de buceta no pau Tá um tal de soca na tcheca